Bem-vindos à competição culinária mais trash do mundo. Bem-vindos ao Master Trash. Os competidores têm pela frente uma dura jornada, onde serão julgados por três dos chefes mais chechelentos do território nacional, internacional e de Osasco. Henrique Fograça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão. O que quer dizer? Pode entrar, pode entrar. Eu não acredito. Oh, não, não, quem? Oh, por que não, quem? Olá! Ah! Oi, 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 oi! Ah, eu amo esse boneco Josias. Eu também te amo. Oi, galera. Olá, eu sou o boneco Josias. A gente já conhece você. Ih, esse é o Marcelo. Esse é o Marcelo que... Eu gosto do Marcelo. Que ele comanda você. Você é um boneco ventilo. O dedo no rego. Mas você sabia que o Marcelo injeta drogas pesadas e usa calcinha? Teve gente que me ligou e falou que não era eu que fazia a voz dele. Mas é assim. Olá, eu sou o moleque Josias. Ah, sabia. Igual, você é muito bom, Marcelo. Você também, Josias. Pelo que é desempregado e nunca vai ter uma família. Muito obrigado pela oportunidade de ressuscitar como meu pai. Não é oportunidade, porque não tinha mais ninguém pra vir. Pode entrar no próximo candidato. Alegria, 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 senhoras e senhores. Você veio de onde, menino? Eu estou desempregado, senhor sinigre. Depois que a faixa de verdade entrou, tomei o pé na minha bunda quadrada. Pode entrar. O meu microfone tá tudo certo? Cala a boca, filha da... Olha. Com licença. Você tem um minuto pra ouvir a palavra de Jeová? Eu não tô entendendo quem é. Pela roupa eu acho que eu sei quem é, mas eu... Olívia. Será que é isso que ele... Mas palito é f***. Qual o seu nome? Eu sou a Olívia. Olívia o quê? Palito. A canhada do poupai. Canhada do poupai, não sou mais. Bebedeira, eu gosto de bebedeira. É o mesmo peixe da outra gravação. Ah, que noxo. Quem é você? Eu sou Ivete Rabo de Galo. Nossa. Já veio bêbado. Enche o copo, enche o copo. Ela tem que tomar t***. Tem sim, você não é a Ivete Rabo de Galo. É Rabo de Galo, vamos lá. Vira tudo, pode virar. Tudo. Vira. Eita. Quer mais uma? Não. Eu acho melhor se ela tomasse mais uma. Nossa Senhora. Oi. Boa noite. Boa noite, eu sou pain de santo. Preparar aqui um prato diferente, que é um despacho gourmet. Quem você vai preparar pra nós, Josias? Gente morta, brincadeira. Eu vou preparar arroz com camarão, com baba de moça. Arroz, camarão e baba de moça. Vai ser uma alegria. Muito bem, podemos começar então? Podemos. Que f*** de vida. Onde você vai, Marcelo? Estou sim. Marcelo. Marcelo. Oi. Onde você vai? Vou dar uma cagola. Marcelo. E o Josias está no Bluetooth? É Wi-Fi, Bluetooth, essas coisas. Tá bom. Tchau, Marcelo. Até logo. Ele foi levar a vó dele no jiu-jitsu, só que eu tenho vergonha. Meu pai, rei do universo eterno, permita que eles comam parte do teu corpo. O que é isso? O que você fez? Estou abençoando, não é piada. Ah, muito obrigado. Hoje vou preparar pra vocês tapióstia, que é parte do corpo do meu pai. O que você veio fazer? Eu vim fazer hambúrguer de siri. Hambúrguer de siri? O senhor sabia, senhor Sirigueijo, que as minhas receitas, elas dão água na boca. Elas dão água na boca? Porque elas são feitas no fundo do mar. O que você vai cozinhar pra gente, Barânia? Vou fazer três pratos diferentes. Nossa, velho. Dez! Nove! E quem você veio cozinhar pra nós? Eu vim fazer uma torta de espinafre. Pode começar. É a tireoide, não reparem não, meu copinho. Tá sequinho, você vai usar de ingrediente? Vou usar farinha, vou usar um queijo curado em nome do Senhor Jesus. Você é do Recife, Olivia Palito? Eu sou de Recife. Entendi. Mas por que a Olivia ser palito tem alguma coisa a ver por ela ser religiosa ou não? Não, é a roupa mesmo. Olha aqui, a perna piluda o tanto que é. Sou testemunha, né? Não só a perna, porque tu abriu muito a perna. Desculpe. Primeiro, a gente vai precisar de uma galinha. Como a gente tá fazendo um despacho gourmet, a gente vai acompanhar a galinha com uma rosa. Que ela é uma galinha do book rosa. Despacho gourmet mais chique, entendeu? Essa eu gosto muito, essas galinhas. E você vê, ela tá morta, menos uma concorrente, né? Pode começar, Josias. Você aí de casa, talvez não tenha arroz. Por que você é muito pobre? Usar panela. Panela, muito... E usar a tua irmã. A minha irmã sempre. Você, vem o índio, vem o do youtuber, sempre a minha irmã. Isso mesmo. Entendi. Porque ela é fácil. Abre, por favor, na página, versículo 7, capítulo 8, para eu ver quantos ovos. Eu gosto muito desta página, porque são como os ovos, tem muito salmo nela. Pô, eu já falei, eu gosto de você, mas não dá pra dar gás. Dois ovos. E agora, uma das receitas mais importantes é o meu pau. Que? Meu pau. São as pariquetes de Jesus. O meu prato é a moda da casa. Qual casa? Da minha casa. O abacaxi! Você morre no abacaxi? Moro no abacaxi. E é feito a moda da casa. Tete, você cortou sua casa. Agora eu só peço desculpas, porque o meu amigo Patrick não quis vir. Por que não? Porque ele está muito estrela. Eu queria tomar a bebida dos bonecos. Que é a bebida que os bonecos mais adoram, mas não tinha. Sabe qual é a bebida dos bonecos? Não sei. O que então? Vamos, Josias. Ele é mais zoado que a Annabelle. Annabelle é fixe. Mas eu estava com medo desse. O sapo não lavou o peito. Não lava, porque arranquei as pernas dele. Vamos lá. Vamos ali, o que? Esse é o espinafre? Espinafre. O espinafre sabe que é coisa minha, não é coisa do Popeye. Todo mundo falava que era do Popeye, mas o Popeye não usava espinafre, não. Era a maconha, aquele que ele põe no cachimbo. Casei com o Brutus. O Brutus era mais romântico. Entendi. Ele cantava música pra mim, compunha pra mim. É tão romântico que ele formou uma dupla com o irmão. Tá aqui, ó. É o Brutus. Larguei de Popeye. O primeiro é uma coisa pra curar a bebedeira. Vou usar a cebola, nada. Ah, você não vai refogar com nada. Eu já vou deixar colocado pra você. A bola tá querendo pegar de novo. Ele falou que ele não ia correr lá outra. Ele botou feijão-cu, arroz-cu. O que é esse? Aqui é o toque especial de Ivete. Pô, não tem veterinário aberto agora. Ivete, rabo de galho. Aí, Ivete, vamos lá. Tempo tá correndo, vamos lá. Vamos preparar seu prato, vai. Vamos lá, você precisa disso aqui? Olho de caminhão. Eu quero matar sua família. Vamos lá, galera. Tem que misturar bem. Uma, uma, pepá. Pecadora. Por que você tá jogando pão em mim? Meu pau, te ama. Ih, é funkeiro, velho. Se você vai fazer o hambúrguer de siri, por que tem lagosta aqui? Esse é o Gary. Putz. Fala com o Willi e Gary. Você fez a produção gastar 140 reais pra fazer essa piada. Eu não pedi isso daí, eles que deram. Olha aqui, vamos fazer uma massinha muito boa pra fazer essa torta. Já tô com três filhas já. Foi dia dos pais? E elas não deram presente pro pai. O pai ficou bravo, o Brutus. Olharam pra ele e falou, Pô, pai, não tenho dinheiro. Eu posso contar uma piadinha? Pode, por favor. O que é o que é? Que tem 50 pernas, mas não se mexe. Não sei. 25 cadeirantes. Posso falar? Essa acho que não entra. Não. Essa eu acho que não. Vamos pôr na roda, vamos ver. Ah, é só testar. É arroz, feijão e a gente vai botar um pouquinho de gin. Ó, sabe como é o nome do prato? Como? Arroz com feijinho. Que bosta! Esse é o primeiro prato. Só melhor, hein, gente? Outra coisa que tem que ter é a farofa. O ator global também me ajudou muito com a farinha, né? Quem é o ator? É, ele que também é ligado ao candomblé, né? Fábio Assuncet. Vamos lá, seu tempo tá correndo. Correndo igual a morte, corre no cemitério atrás de você. Pica-se, paula. Isso que tá botando. Isto é para fazer a massa do corpo de meu pai. Calma, não precisa mexer tanto. Deixa. Pega meu telefone enquanto não terminamos. Pega o telefone. Tire uma foto. Agora ligue para o disque. Ajuda-se. Obrigado. Também não é muito certo, não, né? Que peixe é esse? É o peixe que precisa de uma palmada para ficar bem gostoso. Qual é o peixe? É o pacu. Passando a palmada... Ó, Bruna, vai rolar essas piadas, eu vou sentar aqui que tá f***. Não sei se ficou bom ou ruim, porque você não tem... O que você tá fazendo, o cara vira de costas, o cara deita no chão. Não dá para saber se tá bom ou ruim. É, mas podia ter ficado melhor. Boneco Josias, do que que a Ana Paula vai morrer? Ah, vai se ferrar. Vamos lá. Ó, bem feito. Ai, você mexe o arroz? Esse boneco é o demônio. Mexe bem gostoso. Mexe gostoso. Mexe. Mexe! Mexe, porcaria! Que é o seu problema? Você quer matar a gente? Que vergonha de você, cara! Você é que nem o Carlinho, cheio de DST! Maldito! Eu quero você longe da minha casa e dos meus filhos. Meus bebês mutantes que comem carne de antílope. Tudo bem? Aí você põe para refogar. Coloca água! Você vai deixar descansar um pouco? Pode ser um pouquinho, deixa ela descansar um pouco. Tá meio foegante ela. Deixa ela descansar. Tá meio foegante. E o que vai fazer na frigideira? Na frigideira nós vamos pegar esse trem aqui que chama... Manteiga! Obrigado, viu? Vai dar uma roçada nesse aqui, que eu esqueci o nome. Você gostava de fazer o desenho? Não, não gostava muito não. Não gostava. Ficar correndo pra lá e pra cá, por isso que era magrinho daquele jeito. Meu pão original é esse aqui mesmo. Você pode abrir fazendo pra mim, por favor? Pode abrir fazendo pra mim. Cara, vai abrir com o dente. Essa dá para ela tomar, um gole. Eu fiquei bêbado. Tudo que abrir aqui, você tem que tomar. Ah não, essa merda... Quentinha. Qual o seu nome? Meu nome é... É Ivete! Nossa! Ivete? Rato de galo! O que não pode faltar é a pomba, né? Se trouxe uma pomba pra pompor aqui o ambiente, é o seguinte que eu vou fazer. Ah? Preparar a pomba. Pronto, a pomba gira. Nossa, velho! Essa foi boa, essa foi boa. Você usa proteção? Camisa de força, essas coisas. Não. Tem que usar cinto de segurança. Mas se você tiver a cento e setenta por hora, tira o cinto e morre. Eu uso a proteção, depende do... Do áudio, nem com uma cara. Onde você vai, Josias? Ele vem pra cá, velho. Tá sem faca. Eu vou ir na sua casa. Vou acabar com todos aí. Você está com medo de mim, não está? É bom ter mesmo. Vamos lá, galera. Ele é tão pequenininho, tão assustador, né? Você vê que o Bluetooth funciona direito. Ele vai estar rebolando. Cadê o Marcelo? O Marcelo deve estar com a voa dele, porque ela vai pular bang jump hoje, pelada. Velha safada. Olalalalalala. Estão preparando o arroz. Vamos chamar a pequena, está meia hora mexendo no ovo. Sarita. Se ela fosse do rebanho dele, ela seria o quê? Um baby bife. Nossa senhora. Você consegue colocar as suas mãos aqui. Pronto! Já temos caldo de piranha. Nossa, velho. Por que você bate aqui? É que eu tenho riso solto. Riso solto? Tá aqui, quer comer? Quer experimentar o riso solto? Risoto? Ah, risoto. Nossa, velho. Na boa. Na boa. Na boa. Na boa. Obrigado. Vamos tomar no c**o de vocês. Agora a gente pega isso aqui, que é o espinafre. Pra dar aquela salpicada aqui. Pra dar um gostinho no espinafre. Porque espinafre é ruim até. Você sabe porque que espinafre faz bem? Por quê? Porque tem ferro. É sério. Eu não tentei fazer uma piada. É informação. Obrigado pela informação. Acerto. Agora esse outro prato, nhoque não tem, né? É que a piada era tão engraçada. Que era assim, era o nhoque, aí você põe o nhoque. Aí você botava o conhaque. Misturar vai ser pergunta. Qual é esse prato? É o conhoque. Conhoque. Nossa. Que bruxa. É o conhoque. Vai tomar uma junto. Vai tomar você primeiro. Meu nome é Ivete. 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 Rape de galo. Eu queria só lembrar que não tem nenhuma bebida pra ela. Quanto tempo eu tenho, mocinha? Quanto tempo o boneco Josias tem em produção? Você tão despreparada pro seu serviço? Olha o jacê, que gostoso. Eu acho que você tá muito devagar. É. Você colocou só o arroz, tá igual a mais nada. Nada a mais. Então vamo. Vamo. Aonde? Vamo. 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 Ô Jacão, faz aquela brincadeira da faca com a mão assim. Não, não. Melhor você fazer. Você faz? Faço. Eu vou fechar o olho. Não, sem fechar o olho. Ah, tá bom. Não, você põe a mão. Vamo lá. Vai. Não, me deu medo agora. É tão duro. Eu tenho Parkinson. Tá bom. Puta. Já fez uma piada boa, falei. Quero adivinhar qual peixe é esse? Quero. Deixa eu ver um pouco. Não consigo. Eu amo. Tu. Piada de 1992. Cinco minutos, Olivia. Sabia que eu tinha o corpo igualzinho o seu? Mesmo. Você vai ficar igual eu. Jogou praga. Aproveita agora, menino. Dê o quanto você quiser agora. Vou botar a mão queima, hein? Cuidado. Que lapare. É difícil manter essa voz, velho. Muita voz difícil de fazer, velho. Vai ficar, tá? Olha a sujeira que você fez, velho. Acabou foi tudo, velho. Nada melhor contra o mal-olhado que um banho de arruda. Nossa. A gente arruda. Protege contra o mal-olhado. Não controle o gordo, né? Tá certo. Banho de arruda. Posso que dar uma música bem bonitinha pras crianças? Vai. Essa é a cultura. Eu adoro rock em brow. Se não aguenta, bebe leite. É verdade? Tá acabando o seu tempo. Eu bebo Rob de galo e a Cláudia leite. Nossa, velho. Olha, a bruxa tá louca, velho. Hoje eu vi vovô. Por essa piada merece um brinde. Me resta, me resta, me resta. Me resta um brinde. Ai, que engraçado. Ai, um brinde. Como que é seu nome? Ivete, o quê? Ai, eu consegui. Ivete! Ai! Rato de galho! É muito ruim! Olha que eu gosto de ter vida. Como é que chama seu prato mesmo? Orgasmo, brincadeira. O meu prato é arroz com maca... com... Tem um problema no wi-fi. Pão, Marcelo. Paga um pacote de dados bom nesse celular. Eu tô de saco um cheio. Olha, eu tô caindo. Pelo amor de Deus, cara. Homem seus avós. Oi, Marcelo. Como está sua voz? É, pulando de bug jump. Nossa, que aventureira. Marcelo. Eu queria tanto que você parasse de embolsar eu pra coisa de sex. Eu não choro tanto. Por que você não me faz brincadeira? Me levar no parquinho. Eu não quero sadomasoquismo. Mas o que? Taitando aquele xincote. Tá acabando seu tempo. O ingrediente que muitos tiram dos alimentos é maligno. Não pode em muitos alimentos. Apocapicles. 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 Eu queria dar pra vocês uma receita. Mas eu não tô... Não tem aqui. Não tem aqui? Não tem aqui? Tembaqui. 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 Nossa, mano. Tembaqui. Ele tá se esforçando. Tem aqui. Pode falar assim. Você vai pro forno. Você vai pro forno. Sabe o que é isso? O que é isso? Tá informando ela. Eu gostei dessa piada. Amiguinho. Tu pode mandar um beijo pra um coleguinha? Um menininho de 5 anos, meu amigo? Pode, pode. Oi, Luquinha. Tudo bem? Um beijo do boneco Josias. E eu estou com seu pai, viu? Nós queremos 7 mil reais por ele. Nós vamos arrancar uma orelha se você não passar a grana, molecote. Ele está sofrendo muito e já fez até necessidade na calça. Que isso, Carlos? Então pede pra sua mãe liberar a grana. Um beijo, Luquinha. Aí aqui o peixe, a gente deixa um pouquinho. É com peixe cru mesmo. Você tá pondo uma cerveja no peixe? É. E qual que é o nome do prato? Servite. Ai, que engraçado hoje. Já carregou a bateria? Onde você vai? Ah, ele vai levar a vó dele pra tirar alguém na van da moto. Ele é motoqueira. Entendi. Vovó do motocross. Três minutos pra finalizar. Ai, pera. Como que é o seu nome? Ei, vete! Rabo de galo. Na verdade, quatro minutos. Três ou quatro? De novo. Ela já acabou o prato. Não, faltou nhoque que era tão legal. Ah, o nhoque não tem. Mas a piada já foi, a gente gostou. Tá acabando o tempo. Que que é isso? É a Siri do Big Brother. Hambúrguer de Siri. Hambúrguer de Siri. Vai tomar no seu c**o, caralho. Calma que milagrosamente aqui eu vou incorporar a Ofélia aqui nesses estúdios. Olha aqui, graças a Ofélia ficou pronto. Eu trago o frango amado em três dias. Em três minutinhos aqui, tá tudo pronto. Agora eu vou desligar. Você tem medo, Josia? Pode me ajudar a desligar. Desliga, precisa desligar o fogo. Vai lá, Paula. Você desliga aqui assim. Cuidado, pelo amor de Deus, tem fogo aqui. Pronto. Viu? Vamos lá? Agora você vai empratar. Boneco Josias, você usa drogas? Não. Amiguinho, fique longe da droga. Só venda. Seja esperto. Eu saí do bar, vim pra cá, aí um carro parou e fez assim, ó. Bibi. Aí eu falei, também Bibi, mas eu tô com essa pressa toda. Deixa ela beber mais menos. Essa menina não tem jeito, hein, gente. Só mais uma, por favor. Como que você chama? Bota menos. Ivete. Ivete o quê? Eita. Rabo de gato. A bicha vai ficar louca. Isso aqui, eu não vou preparar que é opcional. O que é isso? Isso é só pra acompanhar pra quem gosta de uma coisa mais light e tal. É um orixá. Nossa, velho. Nossa. Vamos lá! Onde você vai? Deu chute? Marcelo, pô! Você fica se masturbando e me manipulando? Josias, tá acabando o seu tempo. Toda vez... Dez segundos. Joga uma cebola nela que ela não gosta. Nove. Seis. Nove. Precisa nem mais contar, minha filha. Só pra provar que você sabe contar. É um imbecil. Dois. Seis. Mãos pra cima. Mãos pro alto, agradecendo, meu pai. Mãos pra cima. Marcelo! Eu não vou lá porque lá tem siri cru, eu não vou comer que siri cru. Eu vou comer só um pedacito da siri. Vigalho. Eu tô vindo porque eu tô com muita dó. Você comeu bola? Não faz isso. Põe o passo no psiquiatra da Band. A Band tem bons psiquiatras. Já tá cuidando de um monte de gente do Pan. É o recheio do que mesmo? Ovos e meu pau. Que delícia. Eu queria apenas o pau. Não pode. Tem que comer tudo. Vocês tão nojos. É. Pode levantar e aguardar ali no nosso mezanino. Vamos aqui. Por favor, uma de cada lado. Vamos, meninas. Eu levo vocês. Ele não vai aguentar até lá. A outra coitada tá sem ar, velho. Ele não vai aguentar. Ele não vai subir a escala. Ele vai matar as meninas. Vou ficar pelo primeiro degrau. É melhor. Obrigado. Ô pai. Valeu. Põe um pouquinho. Põe um pouquinho de azeite de olívia. Você pulou agora, né? É. É azeite ungido. Corte devagar, moço, tadinho. Vem lá da Etiópia. Põe um pouquinho de arroz com camarão, certo? Isso. É arroz com camarão. Camarão. Nossa, velho. Olha a câmera que a produção. Uma câmera grande. Um camarão. Tem uns desenhos aqui, ó. Eu vi. Eu tava peladinho e vendo. Ai, mas faltou uma coisa, Marcello. A baba de moça. É verdade. Abre a boca, garota. Você vai babar no prato agora. Abre a boca. 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 Marcello. Abre a boca. 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 Me dei um sorriso. Ela tem que babar isso? Eu ia arrancar a língua. Dele por aí ia ser a baba da moça. Vai, ô. Tá bom. Agora tem baba de moça. Tá bom. Da próxima você não escapa. Esse seu pato se feia bem nas coxas, né? Não, não. Não tem camarrão. Eu fiz na pia ali. Na pia ali, tá. Minha coxa tá de boa. Hepato de merda que você fez, hein boneco Josias? Top, 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 top. Nossa, que fresco. Você come tantas mulheres com órgãos genitais masculinos e não come meu pratinho. Tá, não tá bom. Ô arroz da cu. Ah, porque eu tirei do bumbum. Arroz da cu. Não, pode pro mezanino. Tá bom. Já, Josias. Leva ele, Marcelo. Marcelo, faz um beatbox. Ah, nós fomos agora do rap. Tchau, Josias. Cala a boca. Cor do conhecimento. Eu não aguento mais. Já não basta aquelas idosas que vem lá enfiar o dedo dentro do meu olho. Eu tô cansado de você. Eu quero um entrílogo profissional. Você é ineficiente também. Só tem amadora aqui. Um beijo, amiguinhos. Fique longe da cocaína. Vamos às considerações finais dos nossos jurados. Confesso que achei você muito mais interessante nesse novo perfil com tireoide aí. E o prato tá delicioso. Eu só comi até mais um pouquinho na saída. É o que tinha. Dona Olivia Palito, a senhora é a grande vencedora desta noite. Nossa, quando eu ganho eu sinto tanto calor. A gente não falou nada e ela foi a campeã. Posso fazer minha dancinha? A sapateada da campeã. Vai embora, sapateada. Vai embora, sapateada. Tchau, Olivia. Tchau. Tchau. Obrigado, viu? Tchau. Eu juro, ó. Tchau. 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 Tchau.